Olá pessoal, eu vou atualizar aqui vocês, que eu sou o Lusnebueno, que eu pesquei uma cor aqui bem interessante, porque eu tinha colocado até manhã um vídeo ali do avião que caiu no Egito, agora eles estão falando que pode ser o Estado Silâmico, um ataque do Estado Silâmico contra a Rússia em solo egípcio, muda o cenário do jogo, um pouco complicado isso aí, e eu tinha falado no vídeo ali, aqui o que eu pesquei, eu tinha falado no vídeo ali que o embaixador, presta atenção, o embaixador da Turquia, o Tuertrkow, né, o embaixador da Turquia, na Rússia, foi falar pro Putin assim, ó, vocês estão maneirados na Síria lá, cara, só que, só que tem aqui que o Putin responde, ó, falar e fala pro seu ditator, que ele, que eu, falar e fala pro seu ditator, que eu transformei a Síria numa grande Stalingrado, até aí eu postei no vídeo ali essa batalha de Stalingrado que teve, né, ele faz referência à batalha de Stalingrado que teve, aonde a Rússia virou o jogo contra os nazistas, contra os alemães, e a partir daquela batalha de Stalingrado ali, aonde a União Soviética conseguiu derrotar o sexto batalhão nazista, que vinha comendo terreno ali, que apelha descrito que é alemã, nazista, a partir daquela batalha de Stalingrado, a Rússia tá virada no jogo ali, começa a tomar terreno de novo em direção à Europa, e o Putin faz referência que a guerra da Síria é uma grande Stalingrado hoje, e ele mesmo transformou a Tisca, e tá aí, paz, me conta, eu vendo a reportagem aqui agora, no jornal aqui, eu vendo a reportagem no jornal aqui exatamente pra onde, qual que era o destino do Sérgio na Rússia, era São Petersburgo, mas você vê que São Petersburgo na verdade era Stalingrado, foi mudado o nome, o Sérgio na Rússia atrás, você foi de segunda guerra, reconstruíram a cidade, a cidade ficou em ruínas, lógico, hoje você vê São Petersburgo, você entrar lá no Kukurá, você vê que é uma cidade linda, mas procure por Stalingrado, que é a mesma cidade onde foi destruída a segunda guerra mundial, e ali onde teve a ferrada do choco da Rússia, e pra você ver como que a história falta, né, o avião, talvez até familiares dessas pessoas, que acabaram perdendo a vida nessa situação aí, que até familiares dessas pessoas, dessas vítimas, pode aí ser parentes dessas pessoas que lutaram naquela batalha, ou seja, a guerra voltando aí, ter novo nessa situação, nessa cidade aí. Fiquem todos em paz aí, tomaram que vocês se entendem aí, e eu queria falar também um pouquinho sobre o, sobre o Estado Islâmico aí, que realmente controla o Estado Islâmico aí, não tô falando aqui da população chute em geral, mas se realmente a elite chuteica aí, tiver mesmo comandando o Estado Islâmico aí, talvez a guerra entre Rússia e Israel já tenha começado, hein, porque a gente sabe que Israel sempre comandou os Estados Unidos, estão falando que os Estados Unidos, talvez até não tenha montado uma arma aí, ter derrubado esse avião aí. Não sei, irmão, fiquem todos em paz, e aí que Deus te abençoe a nós todos. Jesus é ao nosso lado.